Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, jogo importante, jogo de Copas, jogo decisivo, jogo que vem sendo o recorte, o contexto que o Atlético vem apresentando sua melhor versão desde a chegada do Martim Varini. O Atlético Bipolar, ele é uma realidade. 90% de aproveitamento em Copas, 22% de aproveitamento em Campeonato Brasileiro, eu acho que nenhum time tem um aproveitamento tão desequilibrado em toda a América do Sul, mas a realidade é que eu acho que nesse momento a gente tem que se apegar exatamente nesse 90% de aproveitamento em Copas, nesse cenário que é um Atlético invicto até agora com o Martim Varini em confrontos mata-mata, e eu acho que isso tem uma explicação. Um Atlético mais enérgico, um Atlético mais vivo, um Atlético mais concentrado, um Atlético mais letal, um Atlético perto do ideal em relação ao que a gente pode ter mediante a qualidade do elenco. O Atlético das Copas é o Atlético que a gente sonhou no início da temporada. Eficiente, competitivo, momentos de bom futebol. A questão é que a gente também precisa ter esses momentos no Campeonato Brasileiro. Mas já que hoje é dia de Copa, vamos focar exatamente nesse Atlético. Eu estava conversando com um grande amigo meu, o Zig, e ele me falou uma parada que eu fiquei pensando, esse jogo contra o Vasco, ele vai ser muito importante para a gente realmente entender se existe o Atlético de Copas, ou se o Atlético que passou contra Belgrano, Serro Portenho, Bragantino e também contra o Ipiranga, foi só um fator sorte em relação ao sorteio, às campanhas ali que favoreceram o Atlético de pegar times um pouco mais acessíveis. Enfrentando o Vasco, que é um time que também não tem um grande elenco, não tem uma grande força, mas um time mais tradicional, um time de mais pegada, um time que eu acho que vai fazer a vida do Atlético mais difícil. Se o Atlético ele mostra que consegue matar o jogo, se o Atlético mostra mais eficiência, se o Atlético mostra que aprendeu com os erros também da segunda-feira, vai ser uma boa notícia daqui até a reta final da temporada. Se o Atlético ele entra em campo de um modo tão frágil, fisicamente, mentalmente, competitivamente, aí eu acho que a gente realmente tem uma notícia muito ruim, de uma noção que o Atlético, até na sua melhor versão, ele não se garante. Porque o problema do Atlético, nos piores jogos, nos jogos de Copa, nos jogos que vem frustrando a gente, não é que o Atlético ele vem jogando por terrivelmente mal. Não é um Atlético que vem jogando de maneira, porra, que não tem chance de ganhar, muito pelo contrário. As derrotas mais duras e os cenários mais constantes que a gente está vivendo é de um Atlético que mostra que pode ganhar o jogo, chega perto da vitória, ou pelo menos de pontuar, e não consegue concretizar em bons resultados. Eu acho que o primeiro passo para você conseguir os bons resultados é jogar bem. Eu não vou entrar naquela armadilha de falar, ah, ou o Atlético joga bem, ou o Atlético ganha. Mas eu vou trazer uma resenha aqui para vocês, que é, o Atlético precisa jogar bem para ganhar, o Atlético vem jogando bem, de certa maneira. Só que hoje, nesse momento, nessa reta final de temporada, se puder ganhar sem jogar bem, também faz sentido. A gente vai para esse jogo, cara. Eu acho que com a minha memória de dois jogos, que acho que dá até para botar 2,5, porque o segundo tempo contra o Serro Portenho, também ele pode entrar nessa esfera, né? O jogo contra o Bragantino fora de casa, o jogo contra o Belgrano fora de casa, e o jogo até contra o Serro Portenho fora de casa, eu acho que marcou algo que a gente não vê no Campeonato Brasileiro, não em relação ao ataque. O Atlético, nesses jogos, fez 6 gols, média de 2 gols por jogo fora de casa, poderia ter feito mais um porque perdeu o pênalti, mas eu acho que o grande mérito do Atlético fora de casa até agora nas Copas é a consistência defensiva. Eu acho que o grande mérito do Atlético até agora nas Copas é a capacidade de resistir a momentos de pressão. E eu acho que é um cenário que a gente vai ter que saber lidar hoje. É um cenário que a gente vai ter que encarar hoje. Porque no final das contas, se a gente for parar para pensar, ofensivamente, desde a chegada do Varini, querendo ou não, atacando em transição ou atacando de forma mais estática, em um jogo mais posicional, o Atlético se garante. As chances surgem ao natural, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas Copas. E se a gente for levar em consideração os números, o Atlético até cria mais no Campeonato Brasileiro. O que mostra que o time se conecta melhor, o que mostra que o time tem mais jogadas, o que mostra que o time tem criatividade. O problema é saber resistir. E eu boto quase que uma condição para o Atlético se classificar. O Atlético sabendo resistir, a classificação, eu acho que ela vem ao natural. Porque eu volto a dizer, ofensivamente, primeiro, eu acho que a gente tem soluções muito boas. Cristian pisando na área, a criatividade do Zappelli, Canob e Coelho em corridas, dando amplitude, a presença do Esquivel, que sempre é uma presença interessante, o efeito surpresa do Eric, a capacidade de fazer gols do Mastriani. Isso, cara, comparado ao time do Vasco, eu acho que a gente tem muito mais soluções. E levando em consideração os confrontos mesmo, em algum momento a gente vai ter condição de marcar, em algum momento a gente vai ter condição de fazer o gol. E não é que são chances aleatórias. O Atlético, ele faz por onde ter um ataque forte. O ataque do Atlético, ele constrói as chances que ele tem. Isso, eu acho que dá cada vez mais para perceber que é a partir de uma organização ofensiva que o time se conecta melhor, tanto que a gente faz gol coletivo em todos os jogos. O último gol que o Atlético fez, nove jogadores tocaram na bola. Então, assim, é tentar ter o equilíbrio, bicho. É tentar ter o equilíbrio. Eu sei que o torcedor, ele fica na ansiedade para que esse equilíbrio chegue o mais rápido possível. Eu sei que o torcedor, ele fica na ansiedade para, no estalar de dedos, o Atlético dar uma resposta acima da média do que vinha dando e todos os problemas não aparecerem mais. Mas o equilíbrio leva tempo. Só que o Atlético mais equilibrado é o Atlético das Copas. Isso é fato. O Atlético mais equilibrado, ele precisa da motivação das Copas. O Atlético gosta de jogar Copa. Eu não sei se é por causa de bicho, não sei se porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, mas a diferença de postura do Atlético nas Copas para o Atlético do Campeonato Brasileiro, eu acho que é muito nítida. Para mim, é muito claro. Para mim, é muito óbvio. E eu vou acreditando nisso. Eu estou confiante no jogo de hoje. Eu estou confiante pelo Atlético, eu estou confiante pelos desfalques do Vasco. Eu estou confiante até pelo fato da gente ter perdido e ter criado um cenário de atenção. Tudo que o torcedor do Atlético quer é que o Atlético entre ligado no jogo. Tudo que o torcedor do Atlético quer é que o Atlético entre com um sinal de atenção na cabeça o tempo inteiro. O Atlético precisa entrar desconfiado. Um Atlético muito acomodado pode até jogar mais leve, mas se torna um Atlético muito vulnerável. Enfim, vamos para cima deles, né? Não tem muito o que fazer. Vamos para cima deles. Se Deus quiser sair com um bom resultado de São Januário, cuidado aos torcedores do Atlético que vão para o jogo. E é isso. Forte abraço. Até mais. Até mais.